As internas da APAC de Governador Valadares recebem cursos de iniciação profissional. Recentemente elas fizeram o de operador de caixa e agora vão fazer o de informática. As capacitações são realizadas pelo Senai da cidade em parceria com uma fundação. Entre as mãos das recuperandas, agulha e linha. É a arte do crochê, mas não é só isso que elas têm dentro da unidade da APAC feminina em Governador Valadares. Elas realizaram um curso do Senai em parceria com uma fundação da região. No ambiente, há vários computadores que serão usados durante a capacitação de informática nos próximos dias. O curso é ministrado por um instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então é um curso inicial de 40 horas, mas com a proposta de ir agregando módulos para que tenha um período maior completo durante o final desse curso. O Wellington vê progresso por parte das recuperandas. O primeiro curso deu muito certo, foi um curso de bastante sucesso. As recuperandas gostaram muito da didática que o Senai trabalha. A gente até falava que o curso passava muito rápido, porque as aulas eram participativas, criativas. E tem agora o segundo curso de operador de informática, perdão. Mas a tendência é que a gente continue incluindo módulos nesse curso e trazendo mais capacitações de acordo com a necessidade da instituição também. Entre as recuperandas está a Michele. Para ela, as capacitações têm um grande significado. É uma oportunidade que a PAC está nos dando para a gente, quando a gente ganhar a nossa liberdade lá fora, a gente ter um meio de ter um certificado e trabalhar, ter uma experiência. E aqui eles ajudam demais. Isso é maravilhoso para nós. É algo que deixa a gente gratificante e feliz ao mesmo tempo. A Jaqueline e a Naely fazem várias atividades dentro da associação. Elas também acreditam que os cursos que são ministrados alavancam o conhecimento que elas têm. E também é uma forma de ressocialização. Poder trabalhar numa sociedade que nos apoia. E para mim é muito importante. Como nós tivemos o curso Operadora de Caixa, eu aprendi muitas coisas com o professor. Eu estou muito feliz. Minha família também está muito feliz por saber disso. E é isso aí. Eu tenho mais a agradecer a todo mundo. A Cristiane é presidente do Conselho de Sinceridade e Solidariedade, que é uma comissão interna. Esse é auxiliar na área da saúde e está olhando quem está bem, quem está passando mal, está sempre atenta, né? A APAC Unidade Feminina de Governador Valadares foi criada em outubro de 2005. Atualmente, a entidade conta com 70 recuperandas, 27 em regime semiaberto e 43 em regime semifechado. A cada três dias trabalhados e a participação nos cursos, dependendo da carga horária, é um dia a menos na pena de cada recuperanda. O Renato é presidente da APAC Unidade Feminina da cidade. Ele contou que os cursos aplicados são muito importantes para as internas. É uma oportunidade que é dada a elas a também se inserir no mercado de trabalho quando cumprirem as suas penas aqui na instituição. A gente agradece imensamente à Fundação Renova, ao Senai, pela disponibilidade de estar trazendo para a gente esses cursos e capacitando essas meninas. E é muito bom o que está sendo feito por eles, por essa parceria que foi formada com a APAC Renova e Senai. Por outro lado, a APAC Feminina também trabalha para manter a estrutura física mais adequada para oferecer mais conforto e lógico, colaborar com o aprendizado das recuperandas, já que elas têm aulas e atendimentos com vários profissionais. A APAC é uma instituição de assistência aos condenados e familiares. Hoje, aqui em Valadares, nós temos em funcionamento a APAC Feminina. A gente tem capacidade para 82 recuperandas e hoje a gente tem 70 recuperandas. São 43 no regime fechado e 22 no regime semiaberto. Então, a gente tem essa oportunidade de dar recuperanda uma nova perspectiva de vida, uma nova mudança de vida. As recuperandas são de governador Valadares e de cidades da região. Obrigado, TV Leste! A APAC!